Num dia como esse, que tal ouvir música? Especialmente na voz de mulheres talentosas, hein? Hoje a gente vai conhecer também duas cantoras de campos que com muito trabalho, com muita coragem e criatividade estão se destacando e inovando no meio artístico. Rebeca mostra um pouquinho nas redes sociais o talento que tem apresentado por toda a região. Desde os 10 anos de idade, descobriu que a música seria fundamental na vida. Multistrumentista, dançarina, cantora. No palco, é um exemplo de que a mulher pode fazer o que quiser. Hoje a Rebeca Monteiro tenta levar para os palcos um show bem dinâmico, bem alto astral, bem alegre, muito versátil, mesmo levando o segmento sertanejo, mas a gente tenta mesclar esse sertanejo desde um modão, de um raiz, para um sertanejo mais universitário, pop, levando dança, bailarinos. Então, a gente tenta levar o máximo de versatilidade possível para que as pessoas possam estar curtindo junto com a gente, tendo uma experiência bacana. Mas para subir no palco, ela antes precisa ter jogo de cintura para lidar com o universo, que ainda olha diferente para uma mulher. Eu sempre fui muito decidida com as minhas coisas, né? Toda vez que eu pegava um projeto para fazer, eu sempre fui muito firme ali naquilo que eu queria. E eu nunca tive dúvida na minha vida inteira de que eu queria seguir com a arte. Então, às vezes acontece, sim, alguma situação em que a gente se sente um pouco, assim, menor, de repente, né? E precisa de uma figura masculina ao lado. Mas, no geral, eu consigo levar bem isso, eu acho. O fenômeno Feminejo começou nos anos 2010. O movimento cultural deu forças para artistas como a Rebeca e a Larice Barreto, que encontrou no sertanejo a melhor forma de usar a voz e vencer preconceitos. No sertanejo, eu sempre vi como uma forma de se expressar, seja tanto como amor, né? Falar do amor, falar de uma traição, falar da bebida, falar da festa com as amigas e não só a sofrência, que a gente leva, na verdade, a sofrência, que é o que mais a galera puxa aí, que gosta mesmo de ouvir, é a sofrência. Falar, Larice, agora é hora de sofrer. Então, tem esse momento da sofrência, mas também o sertanejo amplia muito em outras áreas também da nossa vida. Então, por isso que eu me encontro, assim, desde muitos anos já no sertanejo. Larice está trabalhando no próximo single. No estúdio, com o irmão e produtor Dedéu, construiu uma carreira sólida, abrindo shows de artistas nacionais. Sucesso que prova que a menina que começou a cantar na igreja, aos oito anos de idade, não poderia ficar calada. Eu acho que tanta campanha que fazem sobre o não, respeito ao não da mulher, um homem, ele tem sido mais cauteloso. E eu sou uma pessoa também, desde quando eu comecei nesse mundo musical e por ter tido dois irmãos comigo na banda, eles me ensinavam muita coisa, eu via muita coisa. Então, eu disse, peraí, ó, da confiança não. Não falo não sei o que, cuidado. Então, eu automaticamente, quando eu termino o meu show, eu saio do palco, eu falo o necessário, eu falo com quem fala comigo. E às vezes passa até uma imagem de, ah, nossa, ela é metida, ela é isso. Não, eu estou sorrindo para todo mundo, eu falo com todo mundo. Mas tem certas coisas que a gente ainda tenta dar um tempo ali, né, e respeitar um pouco o espaço para as pessoas não acharem que a gente está sendo para frente, né? Então, eu sempre tive isso em mim. Isso acaba sendo um pouco meu, por ser mulher. Exemplos de mulheres que conquistaram o espaço na base do talento e não deixarão o preconceito calar a voz. E vou achar num toque do destino, num brilho de um olhar, sem medo de amar. Não vou deixar de ser um sonhador, pois sei, vou encontrar no fundo dos meus sonhos. Eu vou pegar você E vou fazer do jeito que você quiser Na rua ou na esquina ou em qualquer lugar Eu vou fazer você pirar a cabeça E vai se apaixonar Do jeito que eu faço, você vai gostar Olha, gente, e quando canta e arrepia, pode ter certeza que é sucesso. Está aí as nossas campistas arrebentando E aproveito para dizer que temos várias artistas, várias cantoras de vozes poderosas espalhadas aqui no interior do Rio de Janeiro E nós sabemos aí que cada vez mais elas estão inovando, estão mostrando aí o seu talento e criando mais e mais. Então, sucesso. Continuem espalhando a voz de vocês, né, por vários lugares. Vocês são merecedoras, têm vozes poderosas e que Deus abençoe nessa trajetória que a gente sabe que não é fácil, né? A música é muita ralação, né? Tem que ter muita dedicação, não é isso? Mas eu tenho certeza aí que todas vocês se esforçam constantemente para se destacar aí na música. Sucesso para vocês e para todas que também fazem parte aí do meio artístico.